Fala galera, Nuke, trazendo mais um conteúdo de The Tech Mobile para vocês, e hoje estamos com a convidada especial, a Karen, fala oi para o pessoal, boa tarde, ela hoje vai estar me ajudando a fazer o vídeo da montaria do Tenor, eu peço desculpa aí galera, porque eu demorei fazer esse vídeo, mas estou trazendo para vocês aí hoje, e quem estiver procurando uma guild, aí no S111, procura o Golubão, tá, zona AF, beleza galera, eu vou deixar aqui na telinha, para vocês verem, tá, vocês procurem lá, que vai dar alguma força aí, vocês aí, beleza, então, vamos aqui na montaria, vou explicar aqui para vocês, mas já vamos aqui na primeira habilidade, Consome 20 de energia para minha habilidade, e fala aqui ó, por esta rodada, adicione o efeito de congelamento e 75% de redução de dano a si mesmo, ou seja galera, quando você ativa essa habilidade, ela termina a sua vez automaticamente, você congela o seu personagem, você congela o seu personagem, e ganha uma redução de dano de 75%, beleza, durante uma rodada, e além disso galera, ele atrai todos os projetos inimigos ao redor de 600 pixels, no caso, para ele, ou seja, qualquer ataque, que entrar nessa área de 600 metros, ele vai puxar tudo para ele, tá, eu vou estar mostrando vocês isso aí na prática, tá galera, vocês entenderem melhor como que funciona, também vou deixar uma foto aí na tela, para vocês verem o tamanho da área, como que funciona, tá, desses 600 pixels aí, e vamos aqui para a segunda habilidade do Trenor, a passiva, ao ser atacado, a 30% de probabilidade de recuperar 10% do valor máximo de saúde, uma vez por pessoa, se você estiver congelado, no início do seu turno, resta o 15% da sua saúde máxima, e adicione 5 pontos de resistência, e 5 pontos de raiva, a todas as unidades aliadas, ou seja, se o seu personagem estiver congelado, no Trenor, você ganha 15% da sua saúde máxima, que é o seu HP, e ganha 5 pontos de resistência, e 5 pontos de raiva, para você ir para os seus aliados, beleza, vamos aqui na arena agora, vou chamar aqui a Karen, para estar me ajudando aí, para explicar para vocês melhor, vou mudar aqui as habilidades, vou botar 2 gelos, pode dar ponta aí, ativar aqui para perto, eu vou acertar o normal aqui, deixa eu ver se vai ativar a habilidade, ó, com servida ali, já subiu uma cura nela, você viu, pegou o dano, ela já subiu uma cura ali, ou seja, já ativou aquela habilidade, que quando ela toma dano, ela ganha um porcentagem aí de HP, beleza, não é sempre que essa habilidade ativa, as vezes ela ativa, então, possa ser que quando o seu dano no oponente, estiver de trenó, ele recupera um pouco de HP aí, vou usar o gelo aqui, para você ver, que quando está congelado, a pessoa de trenó, recupera o HP também, vocês viram ali, ela ganhou o HP, do Tote, que é a arma dela, e ainda ganha lá, ganhou mais 7.200 e pouco de HP, por estar congelado, vou jogar o gelo aqui, para vocês verem, para matar a morte, por estar congelado, mas ali ó, ganhou do Tote, e ganhou, pois está congelado, beleza, me mata não, tá Karen, me mata ainda não, calma aí, passa a vez, passa a vez, me mata não, olha galera, vocês podem ver, que ela está com HP cheio, tá, eu vou dar um especial aqui, dela, para vocês verem, especial, no máximo aqui, vou dar um Tote só, para vocês verem, o dano que vai dar, sem a ataca congelada, sem a habilidade, da montaria, vocês viram ali, foi mais da metade, da vida, beleza, agora você pode me matar, Karen, pode atacar agora, vocês viram ali, galera, o especial, sem a usabilidade, da montaria, foi mais, da metade, da vida dela, vou dar um cortezinho, aqui no vídeo, para não ficar muito grande, beleza, já voltei, com a segunda parte, ele, galera, eu vou tomar aqui, galera, tá, vou descer aqui, observe, que eu vou jogar, ali para cima, vou jogar errado, já de propósito, para não acertar ela, vocês viram, eu joguei normal ali, beleza, agora, cara, você se congela, tá, a habilidade de se congelar, ó, repare que eu uso a habilidade, de congelar ali, tá, galera, então, agora, eu vou ativar o efeito, da montaria dela, que ela vai puxar, todos os projetos, eu vou jogar assim, ó, espalhado, e você vai ver, que ela vai puxar, todos os projetos, vocês podem observar, passa ali, por perto, e, puxou todos os projetos, para ela, tá, galera, pode bater, não tem problema, ou seja, quando ela ativa, essa habilidade, da montaria, galera, todo, o tiro que você jogar, passar por perto, dela, ela vai puxar, beleza, não sei se vocês repararam, teve um tiro, que passou direto, ali por cima, porque, como os tiros, fizeram, cavar um pouco, ela, o outro tiro, que passou por cima, direto, saiu, do, dos 600 pixels, que é, o que puxa, os projetos, para ela, vocês podem ver, aqui, a habilidade que eu falei com vocês, enquanto ela estiver congelada, ela vai ganhando HP, 7 mil e pouco, deixa eu passar aqui, e agora, vou fazer o último teste, para vocês verem, é, usabilidade de congelar de novo, o carinho, na montaria, repara que, essa congelou de novo, vou fazer, a mesma forma, botou, botou, o pet ali, e vou mandar, o especial aqui, repara que, ela vai puxar o especial, tá galera, mandei, ó, deu um Stark, puxou, olha a diferença, de dano galera, que deu, da outra vez, que eu mandei o especial, foi mais da metade, da vida, ou seja, é, aí entra, que a habilidade, 75% de redução, beleza, vocês viram, não arrancou, quase nada, então galera, é, dessa forma aí, que funciona, a montaria do Trenó, tá, se tiver congelado, recupera a vida, quando você tiver congelado, quando você usa a primeira habilidade, na montaria, você ganha a redução, de 75% de dano, é, além disso, você puxa, todos os ataques, de passar por 600 pixels, pra você, tá, é uma montaria, muito boa, porque você está dando suporte, aí, pro seu amigo, tá, em caso de, vamos supor, o oponente, for matar o seu amigo, você, voar na frente, e usar a habilidade, essa montaria, tá, então, tem bastante tática, galera, vocês podem estar, utilizando, aí, com, com, a montaria, nuclear, beleza, deixa eu tentar, sinalizar aqui, e, 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 então é isso galera esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida deixem nos comentários tá se tiver mais algum vídeo que vocês querem que eu traguei pra vocês deixem aqui nos comentários que eu vou estar fazendo o possível pra trazer isso pra vocês é isso galera esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado deixa o like, compartilha e dá um tchau pro pessoal aí Karen tchau pessoal boa tarde até a próxima, valeu